Podemos ver que os governos autoritários estão crescendo e estão todos usando essas políticas de ódio e medo no Facebook. Olha para o Brasil. Tem um extremista de direita que foi eleito. E nós sabemos que o WhatsApp, que é parte do Facebook, estava claramente envolvido na disseminação de notícias falsas lá. E olha para o que aconteceu em Mianmar. Existem provas de que o Facebook foi utilizado para incitar o ódio racial, o que causou um genocídio. Nós também sabemos que o governo russo estava usando ferramentas do Facebook nos Estados Unidos. Existem provas de que a inteligência russa criou memes falsos do Black Lives Matter. E quando as pessoas clicavam neles, elas eram levadas para páginas que convidavam para protestos que eram organizados pelo governo russo. O que vocês acharam? O que vocês acharam? O que vocês acharam? Ao mesmo tempo, eles estavam preparando páginas mirando em grupos adversários, como o Blue Lives Matter. Isso é para gerar o medo e o ódio e fazer o país virar contra si próprio. Dividir e conquistar. Essas plataformas que foram criadas para nos conectar, agora viraram armas. E é impossível saber o que é o que, porque isso está acontecendo nas mesmas plataformas que nós conversamos com nossos amigos e compartilhamos fotos de bebês. Nada é o que parece.